Banca FURB, analise a seguinte situação hipotética. A aposentada Joana das Dores, residente no município de Poço Azedo, está incomodada com uma situação. Ela percebeu que, quando vai ao mercado fazer compras de mantimentos para sua casa, tem adquirido cada vez menos produtos. Tal situação a obriga a pedir ajuda a parentes para sua mantença. Joana está ainda mais incomodada porque leu na internet que um dos princípios que regem o direito previdenciário é o que determina que os benefícios recebidos de órgãos previdenciários devem ser reajustados para lhes preservar, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. Considerando a situação acima, assinale a alternativa que contém o princípio do direito previdenciário lido pela aposentada. Isso aqui exige raciocínio. Então, para responder a essa questão, são necessários conhecimentos sobre os princípios da previdência social no regime geral de previdência social e da seguridade social. Em relação à letra A, que fala em garantia do benefício mínimo. Bom, o princípio da garantia do benefício mínimo está fundamentado no artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, e dispõe que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição pode ser inferior ao valor de um salário mínimo. Então, aqui, garantia do benefício mínimo, ele não está ligado exatamente à questão de que o benefício deve manter, deve manter aí a qualidade das compras, ou que a pessoa pode conseguir arcar com os custos, o custo de vida. O benefício mínimo aqui é o benefício de um salário mínimo. Ele não pode ser mínimo, menor do que isso. Essa é a garantia do benefício mínimo. Então, não é esse princípio do artigo 201, parágrafo 2º, né? Ele só está dizendo que não pode ser inferior ao salário mínimo. Agora, se ele vai dar conta de todas as despesas do aposentado, isso não é uma garantia. Então, a letra A está errada. Letra B, preservação do valor real dos benefícios. O princípio da preservação do valor real dos benefícios está fundamentado também lá no artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, e dispõe que devem haver reajustes que correspondam à inflação a fim de conservar o poder aquisitivo do beneficiário da Previdência Social. Essa é a única garantia que você pode dar. O correto seria o quê? Que o reajuste fosse acima da inflação. Porque se você reajustar conforme a inflação, você vai ficar sempre trocando 6 por 6 a 12. Quer dizer, o poder aquisitivo, o poder de compra, na verdade, o poder de compra, ele nunca vai superar a inflação. Certo? Então, nós podemos dizer aí que a alternativa B está correta. Deve ser preservado o valor real dos benefícios. Ou seja, ele deve ser reajustado de acordo com a inflação. Letra C. Universalidade da cobertura e do atendimento. Vejam, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, ele é um princípio da seguridade social, não da previdência social. E está previsto lá no artigo 194, artigo 194, inciso 1, da Constituição Federal de 1988. E ele busca alcançar o quê? A máxima proteção social possível, através da seguridade social. Letra D. Equilíbrio financeiro autuarial. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, está errado ali, né gente? Está sobrando um ali. Ele está fundamentado no artigo 201, caput. da Constituição Federal. E ele diz o quê? Ele diz que as despesas, ele diz respeito, na verdade, as despesas não serem superiores às receitas, garantindo que o sistema terá como arcar com os seus custos, para que não haja uma quebra na previdência. Certo? A letra E fala em correção monetária dos salários de contribuição. O princípio da correção monetária dos salários de contribuição encontra o seu fundamento num decreto. É o decreto 3.048 de 99, em seu artigo 239. E ele diz respeito à atualização monetária da base de cálculo para a contribuição social dos segurados. Não tem nada a ver com correção monetária dos salários de contribuição. Certo? Então, todas estão erradas. A partir da leitura dos dispositivos aqui que eu elenquei, apenas a letra B está correta. Letra E. A pessoa jurídica que estiver em débito com o sistema da Seguridade Social não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Também, questão verdadeira, correta, é o que diz da leitura, é o que se tira da leitura do artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Então, a alternativa incorreta que nós estamos buscando, letra C. Seguindo. Banca Amiosk. De acordo com a Lei nº 8.212, de 24 de junho de 1991, no âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas. Aí vem elas. Primeiro, receitas da União. Bom, receitas da União compõem o orçamento da Seguridade Social. E aonde que diz isso? Lei nº 8.212, que está aqui já, de 91, em seu artigo 11. Correto. O item 1 está correto. 2. Receitas das contribuições sociais. É o que diz também a Lei nº 8.212, de 91, no seu artigo 11, inciso 2. Item 2, correto. Item 3. Receitas de outras fontes. Receitas de outras fontes, receitas da União, e compõem o orçamento da Seguridade Social, conforme dispõe também o artigo 11 da Lei nº 8.212, de 91, no seu inciso 3. Então, dessa forma, todos os itens estão corretos. A gente tem que ler o artigo 11 da Lei nº 8.212, de 91. Tá bom, gente? Que regula a Seguridade Social. Seguindo. Banca Fadesp. A Lei nº 8.212, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, no seu artigo 8º, prevê que as propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por representantes, sendo letra A. 1 da área da Saúde, 2 da área da Previdência Social, 1 da área da Saúde, 2 da área da Previdência Social, e 1 da área da Assistência Social. A Lei nº 8.212, eu vou pôr aqui em cima, Lei nº 8.212, de 91, artigo 8º, prevê o seguinte, que as propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por três representantes, sendo 1 da área da Saúde, 1 da área da Previdência Social, e 1 da área de Assistência Social. Então, a letra A está incorreta, pois é 1 da área da Previdência Social, e não 2. A letra B diz o seguinte, 1 da área da Saúde, 1 da área da Previdência Social, e 2 da área da Assistência Social. Não, é 1 da área da Assistência Social. Errado. Letra C, 1 da área da Saúde, 1 da área da Previdência Social, e 1 da área da Assistência Social. A letra C está conforme o artigo 8º da Lei 8.212, barra 91, a alternativa correta. A 2 não precisamos nem ler, né, gente? Seguindo. Banca e Bade. A Lei 8.689, barra 93, de 27 de julho de 93, que entrou em vigor na data de sua publicação, dispõe sobre a a lei 8.689, barra 93, ela extinguiu o INAMPS, o antigo INAMPS, tá? Vamos ver aqui onde está a resposta. Letra A, aprovação, dispõe sobre a aprovação das normas e diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família. Errado, né? Errado. Vamos passar aqui um traço. Letra B, criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS. Pelo contrário, ela extinguiu o INAMPS, tá? O antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Letra C, regulamentação do Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde. Isso está falando do SUS. O SUS é depois de 1988, mas não tem nada a ver com a lei 8.689, barra 93. Letra D, extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS, e da Outras Providências. Correto. Alternativa correta, letra D. A lei 8.689, de 93, extinguiu o INAMPS. E a letra E, orientação aos gestores municipais do Sistema Único de Saúde quanto à organização do Sistema Municipal de Saúde. Nada a ver. Também errado. Letra D é a alternativa correta. Próxima. Banca Fafipa. Segundo a lei 8.212, barra 91, constitui outras receitas da Seguridade Social, salvo letra A, as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Aqui, então, demanda conhecimento sobre as receitas da Seguridade Social. De acordo com o artigo 194 da Constituição Federal, a Seguridade Social, lembra lá, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, a letra A, ela também nos remete ao artigo 27, inciso 1 da lei 8.212, barra 91. deixa eu até pôr aqui, lei 8.212, barra 91, no seu artigo 27, inciso 1. Então, a alternativa A está correta. Vamos marcar. Vamos ver as demais? As doações... as doações... Ah, sim, gente, sem... a gente não pode esquecer. Aqui é salvo, tá? Eu já estava confuso que, ué, já achamos a questão correta e já vem uma segunda questão correta, porque a B está correta também. Então, aqui nós estamos buscando a questão incorreta. Às vezes, dá um bug aqui, buguei. letra B, as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Corretíssimo, está onde? Também, na lei 8.212, de 91, no seu artigo 27, agora o inciso 5, da Constituição. Diz lá o artigo 27 da lei 8.212, de 1991. Inciso 5, constituem outras receitas da Seguridade Social. Inciso 5, as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Então, letra B, correta. Eu só vou apagar aqui, porque eu achei que essa aqui era correta e está correta mesmo, mas não é ela que nós queremos. Nós queremos a falsa. Então, ela é verdadeira, a letra B é verdadeira. Letra C, 15% dos valores arrecadados, deve ser ali, com impostos estaduais e municipais. Não existe essa previsão dos valores arrecadados com impostos estaduais e municipais no rol do artigo 27 da lei 8.212, de 1991. Então, letra C, a princípio, é a questão errada. Vamos ver as demais. Letra D, as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. Correto, é o que dispõe também. Vou fazer uma flechinha aqui. A lei 8.212, artigo 27, inciso 3, da lei 8.202, barra 91. Ok? Então, aquela muambazinha que chega de viagem, no aeroporto de Guarulhos, ou então que é pega lá na fronteira do Brasil com o Paraguai, 40% do resultado dos leilões desses bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal também vão custear a previdência, desculpa, a Seguridade Social. Então, está correto. É o que está disposto no artigo 27, inciso 7, da lei 8.212, de 91. A alternativa que nós buscamos e a alternativa C. Fechou, gente? Vamos para a nossa última questão de hoje. Fafipa. Sobre a organização da Seguridade Social nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social, a lei 8.212, barra 91. Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. Item 1. As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, conforme o disposto na Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social na forma desta lei. Bom, com relação ao item 1 que nós temos aqui é o artigo 5º, da Lei 8.212 de 91. Depois você procura aí, tá? Então está correto. item 2. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por seis representantes, sendo dois da área da saúde, dois da área da previdência social e dois da área da assistência social. Acabamos de ver isso em outra questão, né? Então, o artigo 8º da Lei 8.202 de 91 diz que as propostas anuais, orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por três representantes, sendo um da área da saúde, um da área da previdência social e um da área da assistência social. O item 2 é falso. Vamos até arriscar aqui para não atrapalhar. E o item 3. As áreas de saúde, previdência social e assistência social são objeto de leis específicas que regulamentarão sua organização e funcionamento. Correto. Onde é que está previsto isso? Lá no artigo 9º da Lei 8.212 de 1991. É importante que você esteja com a lei aí, gente. Nem sempre eu consigo colocar ela aqui no vídeo. Coloca aí sempre a lei contigo do teu lado, certo? Abre aí uma janelinha no seu Chrome, no seu browser, no seu navegador e deixa lá a Lei 8.212 barra 1991 aberta. À medida que a gente for discutindo aqui, você vai lendo o dispositivo. Tá bom? Então, os itens 1 e 3 estão corretos. Seria a letra D. D de dado. E é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho, certo? Para que você seja notificado quando nós tivermos novas aulas. Tem aula toda semana aqui no nosso canal. Seja de direito constitucional, seja de introdução ao direito, seja de seguridade social e direito previdencial. Tá bom? Eu vejo vocês, então, na próxima aula. Falou, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.